Não, 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 hoje não quero brincar Experimente, seu dia legal será Não, 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 hoje não quero brincar Olhe a minha e o Olhe amo brincar Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não quero escorregar Experimente, é divertido brincar Não, 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 não quero escorregar Olhe, olhe sim, o Olhe amo escorregar Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não quero ir na gangorra Experimente, pode ir alto ou baixo Não, 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 não quero ir na gangorra Olhe, olhe sim, como amam a gangorra Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Não, 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 não quero me pendurar Experimente, escalar é bem legal Não, 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 não quero ir na gangorra Olhe, olhe sim, como amam se pendurar Sim, 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 experimentarei sim Sim, 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 eu gosto muito disso Eu amo o parquinho Olhe, 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 olhe